Bom, estou preparando o almoço da semana e além de carne e o frango, hoje eu vou preparar o peixe e deixar prontinho para durante a semana a gente almoçar. Aí eu guardo, faço a moqueca e guardo. Quando eu chego do trabalho é só esquentar e comer. Eu congelo. Aqui é pescada branca e aqui é a raia. E agora eu vou preparar. Aqui eu já tenho pimenta e cebola. E agora eu vou colocar o coentro e o restante do tempero. Bom, aqui está o tomate. Aqui foi mais uma cebola. Como é dois peixes, aí eu vou colocar mais uma cebola. Aqui é o pimentão. Aqui temos o limão. Eu vou colocar. Partir agora e botar. Dois limões desse. Acabei de colher. Aí eu coloco dois limões. Tem duas moquecas e eu já lavei o peixe com bastante limão. E agora a gente vai colocar de novo. E aqui tem o coentro. O coentro largo. Eu tirei ali ali. Ficou meio muxo porque eu tirei, mas... E aqui temos a outra folha que dá o saborzinho. Aqui já... Dei a machucada no tempero. E agora eu vou espremer o limão que é para colocar. Eu espremi dois limões. E aqui agora o suco do limão. Aqui eu coloco aqui e a gente leva... Mistura tudo e coloca no peixe. Pronto. E agora eu misturo. E vou colocando aqui no peixe. E depois eu pinico o estomate em rodela e coloco. Pronto. Aí como ficou. E aí agora a gente vai colocar o restante do tempero, as rodelas de tomate. Pronto. Agora a gente vai colocar as rodelas do tomate. Ficou faltando. Esse aqui já está. Vou colocar nesse aqui. E agora um pouco de folha. Pimentão. E aí E aí Agora, a gente vai colocar o azeite de pilão. E depois, o leite de coco. E agora, a garrafinha de leite de coco, eu coloco um pouco em cada um. E agora, levar ao fogo. Já tá quase boa. Um peixe, lá é o outro. Daqui a pouco, eu vou colocar nas vasilhas e congelar. Aqui já estão as vasilhas e agora, eu vou encher, colocar o peixe para poder colocar para congelar. Aqui é o da pescada e aqui é o da raia. São dois peixes diferentes. Bom, já fiz os vasos, agora é só guardar, tampar e guardar. Esse aqui, deixei para janta. E aqui, eu já tenho uma bananinha da terra, que eu vou cozinhar ela para comer com esse aqui. Fazer um pirão com caldo e fazer cozinhar. Esse caldo eu deixo, porque eu faço um pirão com ele. Meu marido e minha filha gostam muito quando eu faço pirão. Bom, finalizando o vídeo, deixando o cheiro para cada um de vocês. Um abraço apertado para aqueles que vêm no meu canal, deixou uma curtida aí. E aquele abraço bem carinhoso. Aquele que se inscreveu também no meu canal. Muito obrigada. Tchau.